Estás bem? Maui? Tu não deste a volta? Achei que nós íamos conseguir Nós? Achei que eu ia conseguir Isto resolve-se Foi feito pelos deuses Não se resolva Para a próxima temos mais cuidado TK não consegue sair da barreira de ilhas É de lava Não pode entrar na água Podemos ir por outro lado Não vou voltar Nós temos de repor o coração O meu anzol rachou-se Mais outra pancada E acabou Maui? Tu tens de repor o coração Sem o meu anzol Eu não sou nada Não é verdade Tu... Sem o meu anzol Eu não sou nada Só estamos aqui Porque tu roubaste o coração Se queres saber Não, nós estamos aqui Porque o oceano Disse que tu eras especial E tu acreditaste Eu sou a Vaiana De moto no rio Tu vais entrar no meu barco Adeus, Vaiana Navegar pelo mar Eu não me vou matar Para tu provares uma coisa Que não é E repor o coração De Tefiti O oceano escolheu-me Escolheu mal Maui! Oceano escolheu-me 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 Tchau, tchau.